Oi, gente! Todos nós conhecemos o Aranha, não é? O Spidey e seus amigos espetaculares protegem a vizinhança dos vilões para salvar o dia. E graças aos poderes e habilidades especiais que ele possui, o Aranha às vezes consegue passar despercebido para surpreender os vilões. Atenção! Esse é o Alerta Aranha. E isso significa que o Aranha precisa da nossa ajuda. Você gostaria de nos ajudar a encontrá-lo? Lembre-se que o Aranha está usando um super traje vermelho e azul. Além disso, nós temos um tempo limitado para encontrá-lo. Ok, acione em seus sentidos Aranha ao máximo e vamos todos procurar o Aranha. Que tal começarmos procurando algumas pistas? Parece que o Aranha está na rua perseguindo um vilão que acabou de roubar um banco. Consegue ver as pegadas? Cadê o Aranha? Está vendo alguma coisa? Ele poderia se esconder em vários lugares nessa rua. Hum, não. Com certeza não é o Aranha. De repente, ele está escondido em algum lugar alto para conseguir surpreender algum vilão e capturá-lo de surpresa. Você sabe onde ele pode estar? Isso mesmo! Ele estava se escondendo na árvore. Esse vilão deve ter se chocado para valer. E agora o Aranha recuperou o dinheiro roubado. Muito bem, equipe! Que tal tentarmos de novo e testarmos nossas habilidades? Parece que uma nova vilã invadiu o museu e roubou uma super gema de Wakanda. Com certeza, o Aranha deve estar na cola dela. Mas cadê o Aranha? Para surpreender essa vilã, ele deve ter se escondido muito, mas muito bem. Tenha em mente que esse museu é cheio de colunas e cantos onde ele pode se esconder. Mas tenho certeza de que vamos encontrá-lo. Hum, e lembre-se de que tirando o Aranha, outros heróis podem estar escondidos. Então, tente não se confundir com eles. Ali! Eu acho que encontramos! Ah, não! Não é o Aranha. Esse traje não é azul e vermelho, está vendo? Esse é o Pantera Negra. Não esquenta. O Aranha não pode estar muito longe. Ah! Olha lá ele! Essa foi por pouco. Mas que sentido Aranha incrível o seu! O Aranha e o Pantera Negra resolveram problemas juntos e capturaram a vilã. Mas que equipe incrível! Vamos para uma missão final. Espera aí um segundo. Parece que alguém entrou na biblioteca com intenções muito ruins. E julgando pela risada... É o Duende Verde! E parece que ele quer pegar uma espada mágica misteriosa. Cuidado, Equipe Aranha! Vamos ver se conseguimos achar o Aranha dessa vez. Fiquem bem atentos. Ei! O que foi isso? Ai, o vilão conseguiu pegar a espada! Dessa vez o Aranha vai ter que se esconder muito bem se quiser sofreendê-lo. Vamos ver se esse é o vilão. Com certeza não é o Aranha. Continue procurando. De repente ele está escondido atrás de alguma coisa. Espera aí um minuto. Quem está ali? Parece com o Aranha. Mas não. É a companheira de equipe, a Aranha Fantasma. Ela sempre está pronta para a ação. Mas o Aranha... Hum... De repente ele está escondido atrás daquela armadura. Ou talvez... Ah! O Aranha usou um escudo para se esconder. Mas que ótima ideia! Que maravilha! Bem na hora! O vilão quase escapou. Mas nós conseguimos capturar todos eles. Você quer ver como nos saímos? Vejamos. No primeiro teste, nós encontramos o Aranha escondido em uma árvore para surpreender o vilão de lá de cima e recuperar o dinheiro roubado. E aí nós encontramos o Aranha no museu, escondido atrás de uma coluna para ajudar o Pantera Negra a capturar a vilã. E por último, mas não menos importante, o Aranha enganou o vilão se escondendo atrás de um escudo. Mas que equipe incrível! Vocês têm o melhor sentido Aranha do mundo! Muito obrigada por ajudar o Aranha a salvar o dia. Vai, Equipe Aranha!